Oi gente! Bom, hoje eu venho mostrar pra vocês nesse vídeo uma receitinha caseira que é uma pedra sanitária com cheirinho de eucalipto. Quem acompanha o meu canal sabe que eu sou a louca do cheirinho de eucalipto, o que me faz lembrar o Brasil. Vamos para os ingredientes. 300 gramas mais ou menos de bicarbonato, 4 colheres de sopa de cloro líquido ou água sanitária, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de sabão rincerinado, ralado, aí eu usei mais de 1 colher que é pra dar liga, 1 vasilha e 1 colher de pau. A essência que eu vou usar é de eucalipto, que eu gosto muito, lembra o Brasil. Eu começo derretendo o sabão ralado em um pouco de água bem quente, até que se dissolva o sólido do sabão ralado. Na outra vasilha eu começo a acrescentar os ingredientes. Mexo para se desfazer os grumos. Agora acrescento o bicarbonato de sódio. Primeiro só 100 gramas. Mexo para misturar bem. Adicione agora a água sanitária, o cloro líquido. A água sanitária vai higienizar e eliminar as bactérias do vaso. Vamos mexer bem. Agora o sal. 1 colher de sopa de sal. Vamos agora adicionar o vinagre. Vocês podem ver aí que começa a inchar. É normal. Vamos mexer delicadamente. O vinagre também higieniza e elimina as bactérias. Como vocês sabem, o vinagre serve para muitas limpezas de casa. Agora eu vou acrescentar do bicarbonato. Vocês estão vendo aí que ainda não chegamos na consistência. Vocês vão ver aqui no meu canal várias receitinhas da nossa pedra. Então vamos adicionar aos poucos, mexendo bem o bicarbonato. Essa é a ideia maravilhosa para deixar o banheiro cheirosinho e principalmente o vaso limpo e higienizado. A nossa consistência deve ser bem pastosa. Ainda não temos a consistência certa. Então vamos adicionar mais um pouco de bicarbonato de sódio. Ao todo foi usado praticamente quase 300 gramas de bicarbonato de sódio. Mas não podemos dizer a quantidade justa porque depende muito da consistência. Deve ser pastosa. Agora vamos acrescentar a essência de eucalipto. Você pode usar a essência que você quiser. Ou o óleo essencial. De lavanda, baunilha. Qualquer uma essência. A que você mais gostar. Vamos mexer mais um pouco. Já chegamos na consistência boa, pastosa. Olha aqui. A consistência é essa. Agora vamos colocar na forminha. Usem a forminha que vocês tiverem em casa. Que dê certo também para colocar no suporte. Eu tinha esse suporte aqui de outras pedras que eu compro no supermercado. Então eu usei essa. Agora a gente vai colocar a pastinha dentro do molde, né? No caso, essa forminha aí minha. Que é um porta-brinco, anéis. E eu usei porque é de acordo com o suporte que eu tenho. Essa minha forma rendeu seis pedrinhas sanitárias. Sobrou ainda. Eu vou colocar nessa forminha de copo descartável de café. Essas pedrinhas aqui eu vou colocar no vaso. Mas dentro para higienizar e limpar o fundo do meu vaso e nas laterais. Como eu faço? Eu coloco dentro do vaso de uma noite para o dia. Deixo lá toda a noite sem ser usado. E quando é de manhãzinha eu faço uma limpeza no vaso com a escovinha. De descarga e você vai ver como o seu banheiro vai ficar limpinho e cheirosinho devido a essência de eucalipto. Deixaremos secar bem as nossas pedras para utilizar. O sabão como ingrediente serve para a pedra não se desfazer muito rápido. Podemos fazer várias descargas. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha caseira. Se você gostou não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever. E eu venho com muitas outras receitinhas caseiras. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.